Gente, inclusive falando nesse assunto, acontece neste exato momento no município de Picos o primeiro fórum desmistificando o autismo. O nosso correspondente Danilo Eliezer está acompanhando tudo de perto e traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Danilo. Você tá pronto? Tá aí, ó. Já tô vendo. Oi, Bia. Boa noite. É isso mesmo. Hoje está acontecendo, nesse exato momento aqui no município, o primeiro fórum sobre os autistas. Esse é o primeiro do município que está sendo realizado pela AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas do Vale do Guaribas. Esse evento é realizado não só com os moradores do município de Picos, mas de toda a macro região. Eu chamo agora a entrevista do Tiago Pitácoras, que é o presidente da AMA, que trouxe mais detalhes pra gente do que está acontecendo aqui hoje. Vamos assistir. E o objetivo é tratar sobre a temática do autismo, sobre os desafios, as perspectivas e sobre as batalhas que são diárias. Muitas pessoas, infelizmente, acham que tem um dia específico ou um mês específico. Mas, para as famílias e para as pessoas com autismo, ou da causa atípica, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, é uma batalha diária, todos os dias. Qual a importância da realização de um evento como esse para a sociedade? Estimular a formação de políticas públicas para incentivar a sociedade como um todo participar de todo esse processo e facilitar a questão do convívio diário das pessoas autistas na participação da sociedade, principalmente no que diz respeito aos direitos e à economia. Pois é, Bia, exatamente. Eu lhe trouxe aí bastante detalhes sobre o evento. O evento vai ter bastante... tem bastante pessoas. O evento está bem lotado com mães de autistas, também com autistas e pessoas da sociedade em geral, que estão buscando aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, que é um assunto muito importante para ser trabalhado não só na nossa região, mas em todo o nosso país, em todo o mundo. Agora eu vou chamar a entrevista da Jequélia Nogueira, que ela é terapeuta ocupacional e está aqui participando do evento, que vai ministrar uma roda de conversa aqui sobre essa temática. Vamos assisti-la. É de suma importância a gente ter esse momento onde profissionais vão estar colocando um pouco de suas áreas, de suas atuações, de formas de tratamento, dentro de métodos científicos comprovados e trazer para essas famílias um pouco desse conhecimento técnico. Várias barreiras já foram vencidas. Hoje a gente já consegue ver que famílias têm alcance de direitos em relação à assistência à saúde, em relação a terapias, a questão de políticas públicas que favoreçam dentro do processo escolar, mas mesmo assim ainda também existem muitas barreiras, muitas dificuldades. Bias, eu vou pescar aqui rapidinho o tema do evento, porque o nome do tema é bem grande. Se chama Desmistificando o Autismo, Perspectivas, Desafios e Celebrando Conquistas. Eu sigo aqui acompanhando todo esse evento, aprendendo também um pouco mais sobre essa temática e qualquer novidade eu chamo vocês aqui, eu entro aqui na programação novamente, tá bom? Mas agora eu volto com você aí no estúdio, Bia. Combinado, maravilha. Agradeço a sua participação, Danilo, aqui no Conversa Fran, que é a sua primeira vez ao vivo aqui na nossa edição. Sinta-se à vontade para participar mais vezes, ainda mais quando o tema é um tema bom, é um tema que merece de fato debate. Tem muitas barreiras, muitos desafios, como a especialista falou, mas é discutindo sobre o assunto, levando informação para as famílias, para os professores, para os familiares, para todo mundo ali que de alguma maneira lida com pessoas atípicas ou não precisa necessariamente você ter uma pessoa com autismo na família. Informação é importante, informação muda também e evita bastante erro, bastante falha, que não deveriam existir mais atualmente.